Epo, essa partida aqui é pro Dima 4, vou pular na água, vambora. É besta, negócio de água, coloca e tal, viu, coloca e tal, coloca e tal. Não pula agora não, mas ainda tá entrando, riu? Não entrou, rapaz, não, respira não, sinto muito, seus caras pulando, pulando, viu, pulando. Me espera, filho da 3 pés, vou botar fogo e tu quando estiver dormindo, viu, tribo fu. Cês tão cientes que tem 15 squad pulando na clock, né? E, vinte, lascado, repaga mesmo, pula não, pula não, pula não, pula não, pula, pula, se eu sim perder, não se pô, sou nem besta. A benção, idos, quero matar, foi no parada, idos, idos. E, toro, não me esperou porque não quis, haha. Tá, mule, só nessa casa que caiu o cerão, no, bruto, um zion. Eu fui pra caixa prego, doido. Corre, boneco do Dima 4, corre, esqueci de botar aquele gemado, ô, meu Deus do céu, corre. Morre, 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 morre. Se doa, 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 se doa. Bola, professor, libera essa bola aí Você quer jogar? Se eu não jogar Vai ter barra Olha, Nando B, infelizmente Estamos sem bola, vamos ter que voltar pra sala Fazer atividade Ah, não, professor, falar sério Tá ficando doido? Véio safado Soubés que não tinha vindo Vai pra direção agora Quero saber não, já era o corona dele Ó, essa turmazinha minha aqui Tá suspensa da interclasse Educação física por cinco anos Não, professor, por favor Vira o seu flamelinho, limpa o seu carro todo dia Eu passo minha língua nele Professor, você matou o caganeiro de convulsão Turma, vou dar um pulo na secretaria Que eu fiz esse cap da página 144 até 1592 Já foi, foi tarde Já tá de tarde Professor, que chá é, que sua mulher tá aí dando Que aqui nem página 500 tem Pra até deixar o doido assim, deve ser daqueles violentos Chega, quando eu chegar ali eu tiver feito Vai ficar dois anos sem educação física Marta, anota o nome físico pra levantar Ah, me desce tua foda O paderno, escroto Uma mordida a um real Com sal sai mais caro O tamanho da mordida interfere no preço Claro que não, pai, que é isso Morre então, me dá essa merda Ah, filho da 3p Deixa ele engolir o caroto pra ver se ele morre logo É, minucinho, eu queria, viu Pode se preparar que eu te desolfei Ai, que bonitinha boa Quero que o carotão aí, meu ovo direi Fazer na atividade, pô Passar merda Ui Eita, marcou isso Ui Não, fala sério Fala sério Melhor stream de Cristiano Ronaldo Com musga massa no fundo Neymar dando lambreta em Cristiano Ronaldo Ah, meu pai, você tá querendo de mar, né Todas as quedas de Neymar em campo Tá bom, esse vídeo tem quanto minuto? Cinco Um vídeo de cinco minutos com todas as quedas do Neymar? Respeta o menino Ney, viu Achado no lixo, pai tá ruim Mamãe, eu acho que ia ir pra missa, não Quero ficar aqui em casa Olha, tô achando que essa calça aí é muito feia Você vai com a gente assim Desde de história Viu que essa calça aí tá boazinha? Ah, droga Ah, menino Tu é pra missa Não é pular quadrinha, não, viu Bora, Maria Chega lá Tem lugar pra sentar, não, viu É, com minha velha chapa Paciência, pai Tu é velho Vai sentar do mesmo jeito, viu Camisazão na bomba Que papai me deu Papai, a gente não tem nem uma briga Juntos pra me dar, não Pra me levar pra missa Ah, rapaz, eu abribo Que eu te dei, já achei Já desconjura, viu Ó, essa dinamista O vovô não tem nem GTA Ah, vê o que tu faz Nesse show aí Feito ego, hein, Morale Nada N-A-T-A Ah, ele tá caçando No meio da oficina Meu telefonezinho Viu esse espírito ruim Ah, deixa a criança, Tom Até na hora da missa Cisou um bichinho Camila, Matheus Levanta pra você pegar Uma festazinha pra botar na missa Pera aí, vovô Quanto quase era No jogo da cobrinha aqui Depois disso é eu, viu Barata Vovô, a senhora Não tem nem do real, não Pra comprar queima de galinha Que a mulher fica vendendo lá de fora Ah, dá de creme de galinha Se você chegar aqui A gente vai comer piqui Com a barba, viu Eu odeio piqui Piqui é comida de véi Fala embaixo com o seu moço Não quebra o seu beiço Eu só não dou uma surra nele aqui Porque ele sai pra missa já, já, viu Mas tu tem sorte, Morale Mas tu tem sorte, viu Eu sou um pirata Hehehe Tá mais pro esqueleto Mó brincando É bolar a bomba no outro Rumbora Eita Isso aí é do pé do mamão Do vovô De capada, Dinho Tinha um buraco A gente dizia que essas Põe ainda é do pé do mamão Daí também, né É, é Só de novo E deixar um gajo aqui Fiado É Sim, na volta eu pago Na volta de Jesus Olha o diabo dessas goteiras O caba tem que consertar Todo dia E o caba vai dormir de noite Parece que ele tá aí No meio de um enchente Mas será bem dito Que o poicão não deu jeito Nessas terras, rapaz O homem do serviço Poico, viu Você chamou lá Só o poicão Pra ajeitar isso aqui Pra explicar É por isso que não tem Pé nem cabeça Esse diabo que ele fez aqui, viu O diabo do poicão Tá pra ir pra casa Prega, eu mexi Deixa ele passar E nós vamos começar A ficar com ele, viu Que diabo é isso aí, meu filho Meus pés de mamão Tudo no chão Eita, papai Isso aqui é o alvo de menino Que não tem o que fazer, viu Olha os capeta gritando Ah, por favor Desgraçado Rapaz, como é que... Desgraçado Por favor, você pega a carniça E o papai é cachaceiro Escolar uma festa Vai limbo de fome Demorou ainda O nosso esconderijo Estou de embora Qual dos 30? Aquele mais coisado Olha os 30 caras do dia Ah, bom menino Escolhe o trem É só pra pegar Ah, as torturanturas Ele só levou um pacão Só pra ganhar Porque Deus é poderoso Vê meu filho Ei, frio do diabo Menino Entendeu? Ele já tá pra se esquentar de frio Ah, tu deve estar bem com o dengue Peça, homem Então onde é que pode fazer frio Nessa cidade, em Chile? Tô juro, hein Ah, eita diabo Talonrei beirando 300 pilas Viu, como é que pode Apagar a cidade dessa, rapaz Ei, mas vem caro Olha o vovô Ainda bem que eu não pago nada aqui, ó Ah, isso é bem tudo Eu tô aqui com o diabo do céu Lá rei na tomada Gastando energia, né? Eu tenho essa moda Pode mesmo Passar o dia Eu tô de diabo do céu lá Recarregando Ah, ah, vocês vêm Pra ser nesse foi eu, viu? Ah, fala baixo Meu irmão tá coxando Pra descer do teu pé do vidro Viu, morale? Eu tô fazendo esse safado Pra trocar ele Pra tua rapadura Para Ah, ah, ah Vamo, amor Que me venda Pra tua rapadura Já pode Eita, rapaz Esse ratão judiano com a criança Vocês querem menos suco de abacate? Ah, suco de abacate, né? Pode chamar o copo Que eu quero, mamãe Eita, diabo Mas tá saboroso Aí, pega Ah, se não quero Mas trabalha igual Condenado ali, viu? Doce Mateusinho Eu boto só um pouquinho Pra você Porque eu tô com o bolso na pronta, viu? Ah, vai dar duro Esse espírito ruim, Maria Se tua peça Só exclui o suco, viu? Pixa na tela, véi Vamo, vamo Quero é só um giri, giri, tá? Se eu não querer Eu posso rebolar no mato Deixa eu ver se é bom Eita, gostei do cachorro Nossa, sabe? Foi difícil Maria, as palavras não tem poder, viu? Ah, da rolação que tu recebe, cachorro Naquele tempo Papai da Rera Lama Pra mim Pro meu 49 irmão, viu? E ainda tinha que beber gotcha e gotcha Sustenta, pichu É criança, menina Ó, pichu Deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir Olha, olha Troca bola, retrovisor de caminhão Tchau, mãe, aquela três peitos Já retrovisou Retrovisou ele Ê, buscara pegar na bola É só tu e o gol, caganeira É só fazer Só fazer, caganeira Essa desgraça Pra baixar da aérea Não te aposenta logo Ê, hoje tem copinha gelada Tô feliz demais, cara Me come Deixa pra soltar a franga mais tarde, pichula Ê, pô, tá recomposta no olho, era? É porque eu não tava muito pequeno, doido Ai, é, né, caçamba Derramou a carraba de areia nele lá Ê, caganeira Tu sabe que eu ia pra caçamba pra tomar essa coca Por causa de tudo eu não vou tomar mais Cagado Ai, filho de marido Procurar uma pra cagar, caganeira Não me amassa não, caçamba Pelo amor de Deus, cara Só três? Eu lembro de um tempo atrás Cedas era quatro pra cada um Mais uma areia de miseridade Essa daqui E é se quiser Eita, que a hora de matar mais Quase não acaba, hein Obrigado, tchê-tchê Eita, que eu tava de castigo na sala Ainda bem que ainda tem merenda Tô de novo, menino Já daí, tá comendo mais de cinco vezes Aquele hora, xispa Dá lugar pros outros Eu? Eu acabei de chegar Que eu tô morrendo de fome Por favor, tia Ó A decorei tia cara, hein Só porque nem o aluno Veio de casaca ainda, viu? Tu tem sorte Eu não acredito Que a senhora ia me recusar Meu Deus Que escola é essa, cara Aaaaaaah O Júlio Nagai Tá becharada Não com cor Alcoó Coricó 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 Hã Menino, tu tá endemonhado É que é o sacadeiro Pra tu ver como te pipoco Imundiça Ó, deixa eu brincar Hum, hum Fechado É, esqueceu que a roca É, você deve Pra ficar te adulendo, né Rechece com a minha paciência Aqui Eu tô no tipo Papoco Esse pau aqui Escroto Hã, tá bem isso aí, hein Menino Nada não Eu tava vendo Se eu conseguia voar Hã, tá caçando Meio que é baldeu do chinelo Não é que o teu pai Comprou o tratou Nós te seduz Tem a mão da pô De andar feito bicho Ih, papai Que é que tem O chinelo é meu Hã, fala baixo Beijo da fé Não é ainda Vai te condenar, viu Filho Uhum Eu tava aqui Tua mangueira Zona de 28 metros e meio Na despensa Vê se tu achar ela Pra tu estraçalhar ele Hehehehe Hehehehe Bora, Yasmini Faz medo não Menina, você é tão louco Esse vovô descobrir vai bagaçar a gente Erra, foi tempo demais Agora é eu Pode sair daí Vamos embora Vai te lascar agora Que eu comecei, Tribufu Hum, hum Meu Deus, por que vocês brigam tanto, hein É que a mamãe achou ele do saco de lixo Ele não quer se conformar com isso Hehehehe Seu buraco, Tribufu Te picar essa cadeira aqui Ela já foi tudo no lixo Põe pipoca, chave no espato Vê pipoca Com a gente sair da nossa Põe a tua cabeça aqui Já pode botar Isso é uma dos sarnóis Só daí, hein Vão de ser lixo É, nada não, vovô A gente tava só estudando Tem que ir na sala Hã, mas sei lá Benidinho, rapaz Não tem um susto Nem pra tirar o coxelho, viu Escojouro Ó o bando de menino imoral Ei, seu menino Vovô, tá vindo aí Esconde a cadeira Bota no lugar que tu achou, vai Ah, não Não, na hora tem a minha ver Não vou dar menos Chega na hora errada Uma só é Acenda na cadeira de balanço Bando de imoral Nada, vovô A gente tava só passando Paninho na cadeira Pra ela ficar limpinha de novo Ah, da onde é que tu faz isso, Xili? Hehehe, eu tava de brinques, hein Vai arrancar teu jovem, Xili Vai botar na posteira Pra escutar mal olhado